O que é isso? O que é o Jurassic World, que muita gente detesta, mas eu pessoalmente gosto muito. Porque além de retratar essa ameaça, essa grandiosidade, esse terror muito bem, esse filme faz uma coisa que nenhum outro até então tinha feito da franquia, que é pavimentar terreno por uma grandiosa sequência. Com os dinossauros à solta, agora as possibilidades são infinitas. Qualquer tipo de história pode ser contada a partir dali. Por isso que eu fui assistir Jurassic World Dominion com uma certa expectativa. E eu quebrei a cara bem feia. Pensa na história mais clichê e óbvia de Jurassic Park que você puder, e você vai se surpreender muito com esse filme, porque ele consegue ser ainda mais óbvio. E não satisfeito, ele consegue em 2022 ainda fazer vários desserviços aos cinemas. Como usar a vilã exótica, sensual, misteriosa que não agrega nada. O uso de países do Oriente Médico, aquela fotografia amarelada e berrante pra reproduzir vários clichês antiquados. Os personagens negros que ficam ali em segundo plano, servindo de muleta e nada além disso. Além da obsessão mais antiga dessa franquia, que é colocar o Chris Park em cima de uma moto pra fazer uma cena de perseguição. Que na verdade não é nenhuma reclamação, porque a única cena do filme que eu me empolguei foi justamente essa. Mas o pior de tudo pra mim é quando eles apelam pra maldita nostalgia. Quando eles trazem personagens da primeira trilogia e fazem um péssimo uso deles. Quando eles tentam pagar de ecológicos, mas com uma mensagem tão rasa que chega a ser uma piada. E principalmente, quando eles prometem a conclusão de uma franquia e não concluem absolutamente nada. Realmente queria trazer alguma coisa boa desse filme pra falar pra vocês. É uma franquia que eu amo, mas assim, não tem. Esse filme é simplesmente horrível.